O crime aconteceu no povoado Alto da Cruz, zona rural da cidade de José de Freitas, a 53 quilômetros da capital teresina. Para chegar até o local, a nossa equipe precisou percorrer quase 10 quilômetros por esta estrada de terra. A casa onde o idoso Raimundo Dornelis, de 90 anos de idade, foi morto, fica praticamente isolada, onde ele morava, com os três sobrinhos. João Batista e as duas irmãs, portadoras de problemas mentais. Uma delas é Marina de Oliveira, de 25 anos de idade, que ainda durante a madrugada matou o tio de 90 anos, com uma facada no peito, enquanto ele dormia em uma rede. João Batista diz que não sabe o porquê que a irmã fez isso. Eu não sei, eu não sei lhe dizer, porque aqui nós vivíamos todo mundo bem. Tranquilo. E aí eu não sei por qual motivo ela fez isso. Só que ela tomava o remédio dela, que foi passado para ela tomar, ela estava tomando. Aí eu não sei se ela deixou de tomar, eu não sei. Foi aqui dentro desta residência que o crime aconteceu. Como a gente pode observar, a casa é bem simples. Aqui moravam o seu Raimundo, que foi morto, o João Batista, sobrinho e duas irmãs dele. Uma delas, a Mariana, a autora do crime. Exatamente neste local, o seu Raimundo estava dormindo em uma rede. Logo aqui atrás, em uma outra rede, estava então o João Batista. E dentro aqui de um desses quartos, estavam a Mariana e a outra irmã dela, que também sofre de distúrbios mentais. Eram antes das seis da manhã. Ainda estava escuro, quando a Mariana chamou pelo irmão. Pediu que o João Batista fosse até lá. Ela disse para ele que estava sentindo uma sensação de medo. Não sabia bem explicar. Pediu então que o irmão lhe desse um abraço. Assim o João fez. Mas antes de sair do quarto, ela falou, João, acende uma vela. O João acendeu a vela exatamente aqui neste local. Foi quando ele voltou a dormir aqui na rede. Poucos minutos, ele percebeu que aqui dentro da casa, a Mariana andava de um lado para o outro. E logo em seguida, ele escutou o barulho no exato momento em que ela deu um golpe de faca no peito do seu Raimundo, que foi morto dormindo. E logo em seguida, ela saiu aqui da casa. João Batista diz que toda a família ainda está muito confusa com o que aconteceu. E aí a gente fica quase assim, eu praticamente agora estou quase sem saber nem o que faço. É triste demais. A gente vê a pessoa morrendo, sem a pessoa poder fazer nada. Depois de matar o tio, Marina fugiu da casa, levando com ela o filho, de apenas três anos de idade. Foi exatamente neste ponto aqui da estrada de terra que o João Batista conseguiu alcançar a Mariana. O local já fica distante de onde o crime aconteceu. Ela levava o filho de três anos de idade. O João conseguiu pegar a criança. Ele também conseguiu convencer a irmã a voltar para casa, no mesmo local onde ela tinha acabado de matar o tio. Quando ela chegou na residência, a polícia já se encontrava. Foi aí que ela recebeu a voz de prisão. João e as duas irmãs, inclusive Marina, foram criados desde criança pelo tio, que nunca casou e também nunca teve filhos. Com essas lembranças, João Batista se emociona.